A Muitos Crentes É um perigo quando o crente olha pra trás Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Muitos pastores que já se encontram caídos E na igreja eles já não pensam mais Corais e bandas que louvavam a Jesus Estão caídos e agora não louvam mais Muitos cantores que cantavam nas igrejas Cantavam muito, mas queriam ter cartaz Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás O inimigo continua com o vício O crente escuta e ele logo olha pra trás Evangelistas e diáconos e plespíteros Estão caindo, isto é coisa por demais Muitos porteiros já se encontram derrotados Do mesmo modo o tesoureiro também faz Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Por que que eles caíram? Porque deram ouvido, ops, de Satanás Ó meus irmãos, vai aqui o meu conselho Pra o inimigo não devemos dar lugar Estes caídos que aqui já mencionei Eles deixaram o inimigo lhe enganar O crente firme vive sempre em oração Santificando sua vida mais e mais Por que que nós não caímos? Porque não temos ouvido, ops, de Satanás Por que que nós não caímos? Porque não damos ouvido, ops, ops, de Satanás O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder